Paulo Guedes, afinal de contas, só faz um balanço atual, todo mundo já sabe, tem apego ao cargo, é deslumbrado. E aí, qual é o momento dele lá em... O Paulo Guedes basicamente abandonou completamente tudo aquilo que ele dizia defender, né? Ele chutou o Paulo Guedes, ele tá fazendo uma coisa que nem o PT vai fazer, que é o que o Estadão apelidou de peca e kamikaze, que assim, eles já acabaram com o teto, já fizeram a laje, churrasco, piscina, o Ciro Nogueira tá lá de biquíni tomando sol no teto de gasto. E o... agora eles estão com a PEC pra acabar com a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, acabar com todas as... Nem o Lula mexeu na lei de responsabilidade fiscal, nem o Lula chegou no ponto que o Paulo Guedes tá chegando. Isso é... De intervencionismo, de gasto e tal, eu tenho certeza que o Lula vai voltar mais radical. Mas e no primeiro, segundo mandato... Provocando aqui, foi a pandemia, porra? Na pandemia, na pandemia, Bolsonaro teve muita ajuda e Paulo Guedes teve muita ajuda, sabe de quem? Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes deu uma liminar que o governo pediu pra suspender as regras fiscais no período da pandemia. Então eles puderam fazer tudo, eles... O Bolsonaro e o Paulo Guedes na pandemia tiveram mais poder do que qualquer outro presidente da República, qualquer outro ministro da Economia jamais tiveram. E o que eles escolheram depois de ter plantado esse gasto excessivo? Baixaram o juros na marretada, a 2%, agora tá o quê? 14, 15%. Sim. Inflação disparando, porque tentou fazer exatamente o que a Dilma fez. E essa derrubada das regras fiscais é o que pode ter engendrado, causado esse orçamento secreto hoje? Ou não tem nada a ver? Não, o orçamento secreto é pior, é você negligenciar completamente, não querer governar, sabe? O Bolsonaro realmente, sim, querer ficar no parquinho comendo areia e deixar o centrão... Sim, isso sim, a Dilma brigava, a Dilma brigava ali por o Congresso não ter 300 milhões de emenda. O Bolsonaro deu 18, 15, 16 de bandeja. Junta a Dilma 2, Temer e Dilma 1 e ainda não dá o Bolsonaro. Só não vê quem não quer, defendeu o indefensável, mas também vamos seguir. Ele está fazendo tudo o que o PT faria e se assumir o governo vai fazer para o PT não voltar.